O que eu sou, não esquece, quando eu suco, você desce Eu tô chamando de amor, só que eu vou ouvir Você fala se te ama e mais um desolido O que eu sou, não esquece, quando eu suco, você desce Eu tô chamando de amor, só que eu vou ouvir Você fala se te ama e mais um desolido Hoje contando comigo O original fala o meu amor O que eu sou, não esquece Quando eu suco, você desce Eu tô chamando de amor, só que eu vou ouvir Você fala se te ama e mais um desolido O que eu sou, não esquece Quando eu suco, você desce Eu tô chamando de amor, só que eu vou ouvir Você fala se te ama e mais um desolido Hoje contando comigo O original fala o meu amor O que eu sou, não esquece, quando eu suco, você desce O que eu sou, não esquece Eu morro, só que eu sou, não esquece Hoje contando comigo E você vai ter uma taxista E a taxista, e a taxista Eu vou sair do mar com você com a polícia E com minha boca pra você A taxista chorar Eu faço o livro e dar sozinho E eu vou escutar E é só bebido sem carinho Pra ninguém me machucar Eu amo o tempo acreditado O amor passou e fez um trago E o melhor é me fechar E é isso, cara? Me fechar Aí você vem e me ganha atenção Baixou minha guarda, fechante é goção Tira o pulmão e dente pro meu coração Já é, já é O amor quando seca não dá pra correr Pode até vir, mas eu quero viver Eu vou assistir e vou com você Já é, já é O amor Já é, já é O amor quando seca não dá pra correr Pode até vir, mas eu quero viver Eu vou assistir e vou com você Já é, já é Já é, já é Já é, já é O amor O amor Você faz petou O amor Tchau, tchau.